Música Meus amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova Estamos começando o nosso programa de hoje Pergunte e Responderemos É um programa, mais um programa da Canção Nova Que leva a você a estarecimento sobre as coisas da nossa fé católica Perguntas e respostas de maneira bem rápida Para que a gente possa atender o máximo de pessoas possível, ok? Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós neste momento Para que a gente responda a tudo conforme o Magistério Sagrado da Igreja nos ensina Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glorioso e bendito São José, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Sejam bem-vindos vocês que estão aqui também no nosso programa Temos amigos aqui de Russas, no Ceará Brasília, Distrito Federal E Lagoa da Prata, Minas Gerais Sejam bem-vindos É uma alegria recebê-los aqui na nossa Escola da Fé Ou desculpa, no nosso Pergunte e Responderemos Escola da Fé é amanhã, né? E aqui eu quero mostrar esse livro do Padre Jonas Olha aqui, é uma reedição do livro do Padre Jonas Como enfrentar, né? Aqui, olha, os problemas da vida íntima Bom, quem é que não tem problema? Só quem já foi para o cemitério, né? Porque quem não foi para o cemitério Ou tem angústia, ou tem tristeza Ou tem preocupações, ou tem tribulações Né? Todos nós temos Então, Mons. Jonas, né? Escreveu exatamente como enfrentar essas dificuldades todas Evidentemente com o auxílio da graça de Deus Com o auxílio, né? De todos os recursos que a mãe igreja nos ensina Está aí, e toda a sabedoria desse homem, né? Que teve muitas tribulações na vida Pode ter certeza De fundar uma televisão cansonal Uma rádio cansonal Uma comunidade Você imagina o tanto de espinho Que esse homem já teve na carne, né? Então, é alguém que realmente sabe Explicar isso para a gente Muito bem, eu quero lembrar também Que você sabe que a Canção Nova É uma instituição Que vive da contribuição de cada um Né? Então, a Canção Nova pede a você Que seja um sócio colaborador Um sócio contribuinte Né? Como é que você pode fazer? Liga para cá Telefone 12-31-86-2600 E diga Olha, eu quero contribuir Como é que eu posso fazer? Aí você escolhe Ou você vai receber A revista da Canção Nova Na sua casa Onde tem um boleto bancário Que você paga O valor que você quiser Nunca deve ser menos que 10 reais Por quê? Porque o custo de impressão Da revista O custo do correio E o custo do banco O banco cobra Para receber seu boleto Dá em torno de 10 reais Então, se você der só 10 reais Vai ficar para o banco Para a revista E não vai sobrar nada Para a Canção Nova Então, ok? Abra a mão Abra o coração Deus ama aquele Que dá com alegria De São Paulo Né? Então Ou então você pode Fazer pelo débito automático Você tem conta em banco Então você Passa os seus dados Para o telefonista Depois você vai ao banco E autoriza O banco a debitar Na sua conta Um determinado valor Todo mês E passar para a Canção Nova Ok? Também tem o sócio Que é criança Recebe a revista da criança Muito boa a revista Ok? Só que aí Vem um boleto Para a revista da criança É um boleto diferente Do boleto do adulto Por quê? Porque a revista Também tem um custo Da revista Tem um custo Do banco Ok? Tem um custo Do correio Para a revista Chegar até a sua casa Isso nós todos sabemos Né? Muito bem Vamos aqui Que festa A celebração Mas tudo com equilíbrio Tudo com Dentro da ordem Tudo bem José Carlos Pereira Via telefone Rio de Janeiro Ele disse que não é sócio Contribuinte Está avisando aqui A gente pede José Carlos Faz uma forcinha aí Qual a visão da Igreja Católica Sobre a cremação E nesse caso Como fica a ressurreição José Carlos A Igreja autoriza a cremação Está no parágrafo 2.301 do Catecismo Você pegar o Catecismo Da Igreja Católica Essa maravilha Que o Papa João Paulo II Aprovou Né? Esse é o segundo Catecismo Que a Igreja teve Na sua história Em dois mil anos O primeiro foi em 1565 O Catecismo Chamado Catecismo Romano Do Papa São Pio V Logo depois da Reforma Protestante Né? Depois do Conselho de Trento E agora O Papa João Paulo II Em 1992 Aprovou A beleza Deste Catecismo Então No parágrafo 2.301 Você encontra aí Que pode ser feita a cremação Agora veja bem A Igreja prefere O sepultamento Por quê? Porque Ali fica um local Onde as pessoas vão rezar Levam flores, etc Até o túmulo, etc O Vaticano publicou recentemente Uma norma Através da congregação da fé Dizendo o seguinte As pessoas que optarem Pela cremação Desde que não seja Para desacreditar Na crença da ressurreição Ok? Aí Deve pegar as cinzas Lá no crematório Levar e sepultar Como se fosse sepultando a pessoa Não pode pegar as cinzas E jogar no rio Jogar nas plantas Não, não pode Ok? É uma questão de respeito Porque são São os restos mortais da pessoa Então sepultar Como se fosse O próprio sepultamento Da pessoa Claro que não vai precisar Fazer veloz Nem nada disso Mas Fazer o sepultamento Ok? É norma da igreja Jamelis Santos Via Facebook Porque Jesus mudou o nome Dos apóstolos Ele não mudou o nome De todos os apóstolos Mudou de alguns Simão Ele chamou de Pedro Mudar o nome de alguém Na Bíblia Significa o que? Dar uma missão Sagrada Isso vem desde O Antigo Testamento Abraão Se chamava Abrão Com um A só Deus disse Agora eu vou te chamar De Abraão Por quê? Porque Abrão Significa um pai elevado Ou seja Era um homem Era o patriarca De um clã Lá na Babilônia Abraão Significa O pai de um povo O povo de Deus Que vai nascer Então Deus muda O nome de Abraão Ok? Deus muda o nome De Jacó Para Israel Por quê? Porque Jacó Era aquele Descendente De Abraão Abraão Isaac Jacó Jacó teve os doze filhos Onde formou o povo de Deus Então ali Ele trocou Jacó Para Israel Na promessa De nascer ali Aquele povo de Deus Trocou o nome de Sara Por Sarai Sara era estéreo Não tinha filho Quando Sara Foi prometido Dela que ela teria um filho O anjo disse para Sara Agora você não vai chamar mais Sara Você vai chamar Sarai Porque Sara Estéreo Sarai não é E assim por diante Então Pedro Se chamava Simão Ele trocou para Pedro Que é a mesma coisa Que pedra Né? Nós botamos no masculino Em português E Pedro Por causa desse homem Mas é a mesma coisa Que pedra No hebraico Kefas Ok? Então o Pedro Como Jesus diz Você é a pedra fundamental Da minha igreja Sobre ti Edifico Construirei A minha igreja Então Pedro Então Pedro Trocou o nome E é interessante Que Jesus trocou o nome De Pedro No primeiro encontro Que teve com Pedro Está lá em João Se não me engano 1 Versículo 40 Quando André Irmão de Pedro Levou Pedro Levou Simão A Jesus 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 olhou para Simão E disse Tu és Simão Filho de Jonas Serás chamado Kefas E aí lá na frente Mateus 16 18 16 Ele vai dizer para Pedro Tu és Pedro E sobre essa pedra Eu vou construir A minha igreja É o Papa Então Deus muda O nome Porque ele dá um sentido Novo Uma missão Nova Por isso que o Papa Muda de nome Por isso que As pessoas Consagradas Que entram para a vida Religiosa Mudam de nome Porque estão assumindo Uma vocação Religiosa Uma missão sagrada Juliano dos Santos De Maringá No Paraná Também não é Sócio contribuinte O dilúvio foi um fenômeno Regional Sim Juliano O dilúvio foi um fenômeno Regional Olha Na literatura antiga Antes de Cristo Os estudiosos Detectaram mais de 200 tipos de Dilúvios Ou seja Grandes inundações Então Essa mentalidade De dilúvio É muito comum Na antiguidade O escritor sagrado Usou A mentalidade Do dilúvio Para explicar Algumas Verdades Religiosas Da nossa fé Ok Muito bem César Costa Via Facebook Gostaria de uma explicação Sobre os mortos Na oração Eucarística Que diz Dormem o sono Da paz Ou adormecem Na paz Ou seja Estão na paz De Deus O dorme O dorme aí Não quer dizer Que a alma Está dormindo A alma não dorme Porque o que dorme É o corpo O corpo vai ser Ressuscitado Um dia Agora a alma Como é espírito A alma não dorme A alma não morre A alma não Acaba A alma volta Para Deus Então na carta Os hebreus Hebreus Não tem ninguém Dormindo Não tem ninguém Dormindo Depois da morte Não Os textos bíblicos São muito claros Olha eu escrevi um livro Que eu falo sobre o purgatório E falo exato Coloco todas essas referências bíblicas Não tem ninguém Dormindo Depois da morte Não Adormeceram em Cristo Quer dizer Morreram em Cristo Mas existe a alma Aí que está em Deus Também um outro livro Que eu falo disso Nos outros aspectos É esse livro Também Intercessão dos Santos Eu sei que Os nossos irmãos protestantes Não acreditam Que existem santos no céu Eles acreditam Que está todo mundo Ainda dormindo Não A igreja já canonizou Mais de 20 mil santos Ok E aqui eu explico Com base na Bíblia Na tradição da igreja No magistério da igreja Toda a fundamentação Porque que A gente pode Deve fazer a intercessão dos santos Porque eles intercedem por nós E tem Explicações inclusive No antigo testamento Lá no segundo No segundo livro de Macabeus Capítulo 15 Versículo de 7 A 17 A gente encontra lá Para Jeremias Que já tinha morrido O sacerdote Onias Que já tinha Intercedendo Pelo povo de Deus Ali os Macabeus Que lutavam Contra os gregos Que estavam Profanando a terra santa Ora Jeremias morreu No século 6 Antes de Cristo Macabeus É no século 2 Antes de Cristo Então O próprio antigo testamento Já fala Da intercessão dos santos E o novo testamento Confirma Muito bem Leonardo Luiz Via telefone De Belford Roche No Rio de Janeiro Também não é sócio Contribuinte Olha Hoje está aqui Já terceira pessoa Aqui que não é sócio Contribuinte Não tem Provavelmente responde A tua pergunta Com gosto Mas pede também Que você Na medida do possível Ajude a Canção Nova Quem foi a escrava Anastácia Qual a passagem bíblica Que está escrito Que os santos intercedem Por nós Olha aí A pergunta Veio outra pergunta aqui Que eu nem esperava A escrava Anastácia Foi uma escrava Que a igreja Não coloca Como Santa Nem nada Ok Faz parte Em meio Do folclore Brasileiro Tá É fácil Encontrar Alguma explicação Mais detalhada Na própria internet Não é santa Da igreja Não é É uma personagem Que Não se tem nem certeza Bem da origem dela Mas aí pode ser visto Com calma na internet Agora A pessoa pergunta aqui Qual a passagem bíblica Que está escrito Que os santos intercedem Por nós Então nesse livro Eu vou mostrar de novo A intercessão dos santos Aqui tem um capítulo Que eu escrevo Que se chama A intercessão dos santos Na bíblia Tá Nesse capítulo Aqui O culto dos santos Na bíblia Nesse capítulo Aqui Você vai encontrar As passagens A citação Que eu falei Dois macabeus De 15 7 a 17 Onde o profeta Jeremias Que já tinha morrido O sacerdote Onias Que já tinha morrido Intercedendo Por Judas Macabeus Judas Viu A intercessão Eles rezando Pelo povo Tá aí Então Você pode ver Com Muita clareza As citações bíblicas Também O que o magistério Da igreja apresenta E o catecismo Da igreja apresenta Vitor Vitor Assunção De Itaitinga No Ceará Via Facebook Ele pergunta o seguinte É permitido Um sacerdote Se candidatar A cargos Políticos Veja A igreja Diz que não O sacerdote Não pode se candidatar A cargos Políticos Essa é a regra Normal Agora O bispo Pode Em alguns casos Excepcionais Autorizar Um padre Ser candidato A deputado A prefeito Isso houve muito Na história da igreja E no Brasil também Então Em princípio Não pode A regra é Agora a regra Tem exceção O bispo De repente Pode Achar que é preciso Não é que um determinado Sacerdote Mas não é A regra Ok Tudo isso está No código de direito Canônico da igreja Lá o código De direito canônico Coloca isso bem clarinho Também está Na doutrina social Da igreja Se você Pegar por exemplo Um livrinho De doutrina social Da igreja Deixa eu ver Se ele está aqui Não está Você vai ver Eu mandei fazer Um resumo Do compêndio De doutrina social Da igreja Que é um compêndio De 500 páginas Que poucas pessoas Leram Né E Pedi que o professor Paulo César Que é doutor Em filosofia Aqui na faculdade Da canção nova Que fizesse um resumo Então ele fez É uma síntese Da doutrina social Da igreja Muito importante Por quê? Porque é A palavra da igreja Para que o mundo Tenha paz Tenha justiça social Tenha desenvolvimento Sem briga Sem marxismo Sem comunismo Sem capitalismo selvagem Dentro do cristianismo Aline Vasconcelos De São Gonçalo No Rio de Janeiro Sócio pelo boleto bancário Muito obrigado Aline O que a igreja católica Diz sobre eutanásia Em animais de estimação É que a igreja Diz que não tem problema Se um animal Não tem mais Condições de vida Pode ser feita Eutanásia Se o animal Estiver sofrendo Pode fazer Não pode fazer Com pessoas humanas Porque o animal Não tem alma A pessoa humana Tem alma Então com a pessoa humana Não pode fazer eutanásia Tem que ter morte natural Agora o animal Se estiver sofrendo Não tem mais recuperação A igreja não proíbe Que se faça eutanásia Rodrigo Ferreira Via Facebook Por que a igreja católica Venera estátuas? A igreja não venera estátuas A igreja venera imagens É diferente Estátua normalmente É você usar Para personagens Tiradentes Não sei Dão Pedro I Dão Pedro II Tem uma estátua dele Lá em Praça Pou Imagem É coisa sagrada Vai ser abençoada A imagem tem Três fundamentos Primeiro Lembra que aquela pessoa Que está representada ali É santa Portanto Ela é Modelo para você Por exemplo Aqui Olha aqui Imagem de Nossa Senhora Aparecida Que está aqui Você vê o que? Você olha para ela e diz Ela é santa É modelo de santidade Então eu devo imitar A vida dela Primeira coisa Segunda coisa Ela está no céu Intercedendo por mim Eu olho para a imagem Eu lembro Nossa Senhora reza por mim Então eu peço A sua intercessão Terceiro Quando eu Presto um culto A pessoa que está Representada aqui Não é um culto Ao material Da imagem Não é um culto A pessoa Que está representada aqui Então eu estou dando glória a Deus Por quê? Porque Nossa Senhora É o que é Por causa de Deus Ok? Ele olhou para a humildade Da sua serva Ele me proclamou Bem-aventurado Então ela é o que ela é Por obra de Deus Então quando você Dá glória a Virgem Maria Você está dando glória A Deus Porque ela sem Deus Não seria nada E todos os santos Mesma coisa Entendeu? Todos os anjos A mesma coisa O que ela diz? A minha alma engrandece o Senhor O meu espírito Exulta em Deus Meu Salvador Por quê? Porque Ele olhou Para a humildade Da sua serva Quer dizer Ele fez em mim maravilha Eu não sou nada Ele fez em mim maravilha Então quando você Louva a Virgem Maria Você está louvando A Deus Quando você olha Uma obra de arte bonita E você olha Que obra bonita Que coisa linda Quem é que você está glorificando? A obra? Não O artista Não é verdade? O artista Que beleza a Virgem Maria Pura Santa Imaculada Virgem perpétua Assunta ao céu Glória a Deus Entendeu? A gente tem que ter convicção Dessas coisas Gente Esse livro que eu mostrei Intercessão Intercessão Culto Santo Eu coloco aqui também Imagens e Relíquias Por que que a gente tem imagem? Porque aqui tem a fundamentação Bíblica Teológica Do magistério da igreja Da tradição da igreja As imagens Vêm lá do primeiro século Se você pegar o catecismo Da igreja Esse catecismo aqui Na página 18 Ele traz uma imagem Que os santos Mártires Do Império Romano Que se escondiam Né? Se escondiam Lá naquelas Catacumbas de Roma Olha aqui Essa imagem aqui Mostra aí Essa imagem é do ano 200 Os mártires foram perseguidos Pelo Império Romano Até o ano 313 Os nossos mártires Faziam imagens Isso aqui é das catacumbas De Priscila em Roma Eu vi lá com meus olhos Eu trouxe um livro Das catacumbas de Roma Só de fotografia De imagens Que os nossos mártires Faziam Eles que não Prestavam culto Aos deuses romanos Preferiam a morte Do que não prestar a idolatria Eles faziam imagens Quem é que tem coragem Então de dizer Que imagem é idolatria Só que não conhece A história da igreja É Não quero ser identificada Amém É pecado rezar Em frente a imagens Já respondi Quando você Se ajoelha Diante de uma imagem Você não está ajoelhando Para adorar a imagem Adoração É algo de foro íntimo Você está adorando a Deus Você está rezando Junto com Nossa Senhora A Deus Nós adoramos Somente a Deus Então Pode ajoelhar E olha Sabe que coisa bonita Uma das Uma das formas De a gente conseguir Indulgência plenária Por exemplo Além de Fazer a comunhão Participar da Confissão A Eucaristia Rezar pelo Papa O Pai Nosso A Maria Se você rezar um terço Em família Ou em comunidade Diante de um oratório Com algumas imagens Você ganha Uma indulgência plenária Ou para a sua alma Ou para a alma Veja a importância Que a igreja dá De se rezar Diante das imagens Por quê? Um outro motivo é esse Quando você reza Diante de uma imagem Você presta atenção No que você está rezando Se você reza Assim meio Distraído A tua oração Fica mais vazia Mas se você Está ali Olhando uma imagem De São José De Nossa Senhora Do Menino Jesus Do Cristo na Cruz A sua oração É mais concentrada Está aí É até um efeito Pedagógico Também das imagens Outra pessoa Que pediu para não ser Identificada Ela pergunta assim É verdade que inveja Olho gordo Pode atrapalhar A vida de uma pessoa O que a igreja fala Sobre isso? Olha, pode atrapalhar Se a pessoa acreditar Nessas coisas E se a pessoa Não tiver fé em Deus São João diz Aquele que está em nós É maior que aquele Que está no mundo Claro Esse negócio de olho gordo Inveja No fundo, no fundo A pessoa está meio Que abrindo a porta Para o mal agir Então o mal pode agir Mas se a gente Está com Deus Firme na fé Firme na oração Você é consagrado A Nossa Senhora Fica tranquilo Entendeu? Aquele que está em nós De São João É muito maior Do que aquele Que está no mundo Não tenha medo Agora, não brinque Com essas coisas não Viu? Não brinque não O demônio é safado Ele sabe tirar partido Dessas coisas também Rejane via Facebook Quando somos batizados O padre pronuncia O nosso nome E diz Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo É certo depois Querer mudar de nome Olha, a gente pode mudar De nome, Rejane Se o nome Não for um nome adequado Tem gente que põe nome Incrível No filho Uma vez eu li uma relação De nome Você botou o nome Do filho dele Um, dois, três Oliveira, quatro O que é isso? É uma relação De nome assim Absurdo O padre nem pode Nem deve batizar Uma pessoa Com nome desse Pelo amor de Deus Então a igreja Recomenda o que? Põe o nome de santo No seu filho Para ele já ter Um intercessor no céu Agora Se a pessoa realmente Ficou com o nome Muito feio Vai lá no juiz Abre um processo Muda de nome Não há problema Desde que Seja feito Com uma reta intenção De colocar até um nome melhor O nome de repente De um santo Tem nome absurdo Viu gente Tem nome absurdo Lídia Via Facebook Tem 42 anos E sou solteiro E vivo na castidade Posso adotar uma criança Ô Lídia Eu não tenho certeza Se a legislação Civil Autoriza Não tenho certeza De repente pode autorizar A igreja Prefere Lídia Que a criança É adotada Por um casal Para ela ter pai E ela ter mãe Entende? Então isso aí É a preferência Da igreja Eu não sei dizer Se há uma proibição Da igreja Da pessoa solteira Adotar Não sei te dizer agora Eu precisaria fazer Uma pesquisa Que eu estou vendo Tua pergunta aqui agora Mas Eu sei que A norma É realmente Adoção por casais Muito bem Vamos para o nosso intervalo E depois As perguntas Que chegaram por E-mail Espere aí Que o nosso intervalo É bem rápido Muito bem Estamos de volta Com o nosso programa Pergunte e responderemos Eu tenho aqui Dois comunicados Importantes para fazer Primeiro O santuário Do pai das misericórdias A Sacra Canção Nova Construiu um santuário Belíssimo Cabe aí Cinco a dez mil pessoas Se colocar as pessoas Também de pé Inclusive é um santuário Que tem a porta Santa deste ano Da misericórdia Então você pode vir E ganhar Inclusive A indulgência plenária Cumprindo as exigências Que o Papa colocou Passando pela porta Santa Ok E aqui tem missas Tem muitas celebrações Maradona Você fica convidado A participar Mesmo porque muita gente Ajudou a construir Esse santuário Foi construído Inclusive com muita doação Com muita ajuda do povo É um santuário do povo Tá Muito bem E aqui eu quero Colocar também O seguinte Acampamento No combate da oração Dezenove a vinte e um De agosto Ok Aqui na Canção Nova O tema Não temas O senhor combate por vós É uma citação lá De Deuteronômio 3.22 Quem é que vai estar pregando? Padre Roger Luiz Padre Bruno Costa Padre Edmilson Lopes A Rogerinha Moreira E vai ter o chão Com a Ana Lúcia Ok Informações Você pode ver pelo site Eventos Ponto Canção Nova Ponto com Ou pelo telefone 12 31 86 20 55 Estamos no mês de agosto É o mês das vocações Ok A vocação O que é a vocação? É um chamado de Deus Cada um nesse mundo É chamado por Deus Para fazer alguma coisa Primeiro de tudo Todo mundo é chamado Para ser santo São Paulo fala Esta é a vontade de Deus A vossa santificação Todos são chamados Mas dentro da vida terrena Buscando a santificação No mundo do trabalho No mundo Então Uma é chamada Ser padre Outra é chamada Ser professor Enfim Deus Põe no coração Da gente Um chamado Vocação Vem de vocar Do latim Quer dizer chamar Então Você que é jovem Está pescrutando Qual é a minha vocação Reze Peça para Deus Morte para mim Divino Espírito Santo Eu por exemplo Eu estava na academia militar De agulhas negras Já tinha 5 anos No exército Faltava um ano Para sair oficial Do exército brasileiro Tive uma crise De vocação Eu estava feliz lá Mas não gostava Não era o que eu queria Eu saí para ser professor Com 20 anos de idade E sou professor Até hoje 46 anos Que eu sou professor É a minha vocação Quer dizer Então cada um Tem que encontrar A sua vocação Bem Outra coisa que eu gostaria De dizer É que eu comecei Pelo meu site Site Cleofas Uma escola Da fé online Ou seja Eu tenho a escola da fé Aqui toda quinta-feira Que é o que? Teologia É ensinamento Da doutrina católica Só que eu estou fazendo Isso agora De maneira também Sistemática Pela internet É todo dia De segunda A quinta-feira Uma gravação Um vídeo De mais ou menos Dez a vinte minutos Uma matéria escrita Uma matéria para você ouvir Em MP3 áudio E você pode mandar Suas perguntas Para eu responder Ok? É um assunto continuado Comecei com A criação do mundo Deus Quem é Deus A criação do mundo A criação do homem O pecado Jesus Cristo Toda a cristologia Cristologia Estamos desenvolvendo agora A cristologia Nesse mês Depois eu vou para Mariologia Maria Depois a eclesiologia A igreja Vamos chegar na Pneumatologia Que é o Espírito Santo Vamos chegar na Escatologia Que são os últimos Enfim É um curso de teologia Pela internet A distância Ok? Você se inscreve Então a janelinha lá Escrita assim Escola da fé online No site Cleofas Você se inscreve Paga uma taxa Por quê? Porque eu tenho Cinco pessoas Trabalhando Nesse programa E cinco pessoas Remuneradas Então eu tenho Que pagar essa gente Toda que está Trabalhando comigo Dá um trabalho Danado isso Gente para gravar Gente para passar Para o computador Gente para lançar Para o satélite Para a internet Para o provedor Olha Olha Eu não sabia Que era tão complicado Mas Evangelização É assim mesmo Custa Mas vamos lá Então está aí A sua disposição Quero mostrar rapidamente Alguns livros Olha Estamos nos meios de vocação Esse é um livro adequado Para a gente meditar sobre isso Como fazer a vontade de Deus Né? Acertar a vocação É fazer a vontade de Deus Ok? É um livro Católicos Voltem para Casa É um programa maravilhoso De um americano Tom Peterson Que espalha Esse programa Pelo mundo inteiro Tem uma Um vídeo dele Na internet De um minuto Uma coisa maravilhosa Católicos Voltem para Casa Ele mostrando a beleza Que é a igreja católica Mas assim Num vídeo de um Dois minutos E aqui no livro Ele explica Ele esteve aqui no Brasil Eu trouxe ele aqui Na Escola da Fé Né? É Nosso amigo Tom Peterson Americano É O breviário da confiança Quem sofre Quem tem problema Quem precisa da Da força da confiança em Deus Precisa ler esse livro É uma coisa Esse homem Espada já morreu Já tem mais de 80 anos Mas é um dos livros Mais maravilhosos Que eu já li Tira a gente do buraco Tira a gente do buraco Sabe? Quando você perde um parente Uma doença grave Você Abre esse livro Em qualquer página Ele te dá uma graça Te dá uma luz Te dá uma força Impressionante Entrar pela porta estreita É a ordem de Jesus Não entre pelo caminho largo Que é o caminho da perdição Entra pela porta estreita A porta estreita É a porta da vida Então esse livro É uma reflexão sobre O que é a porta estreita O que é a porta larga Ok? Vou mostrar mais um por hoje O mistério da nossa conformidade com Cristo Um livro maravilhoso Esse autor já morreu há muito tempo É um padre É um padre O padre L.J. Kalens Um livro que mostra Como a gente Se amolda a Jesus Cristo Se conforma A figura de Cristo Por isso tem esse nome Olha aqui O mistério da nossa conformidade com Cristo São Paulo fala Na carta aos romanos Romanos 8,29 Deus nos predestinou Para sermos conformes A imagem do seu filho Ou seja Nós temos que ser Outro Cristo Alter Cristo Diziam os santos padres Aquilo que cantava O padre Zezinho Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Esse padre mostra Isto nesse livro Como é que você conforma Sua vida Com a vida de Cristo Ou seja Como é que você imita Cristo Vamos aqui As perguntas Que chegaram por e-mail Solta aí para nós Por favor Estou com depressão E o médico me passou Vários remédios E mesmo assim Meu marido não acredita E nem me apoia O que fazer? Olha Reze Aqui na Canção Nova Tem vários livros Sobre depressão Eu mesmo escrevi Um livro sobre depressão Aqui ó A luta contra a depressão Pegue um livro desse Se o seu marido não apoia Pega um livro desse Deus vai te apoiar Não é um livro De psiquiatria Porque eu não sou psiquiatra Nem psicólogo É um livro de espiritualidade Você está vendo aqui A capa desse livro O que que é? Jesus com uma ovelhinha no ombro Não é isso? É isso aqui Que esse livro quer dizer Deus te carrega no ombro Quando é necessário Ok? Reze Agora não deixe de fazer Seu tratamento médico Não deixe de ir ao psiquiatra Entendeu? A depressão tem cura Eu estou cansado De ver pessoas Com depressão Que ficaram curadas Não desista Disse do seu tratamento Busca o tratamento espiritual E busca o tratamento natural Ou seja Medicina É o natural E o sobrenatural Vai te colocar de pé Nunca desista Onde está o purgatório Na Bíblia? Esse livro aqui Márcia Que eu escrevi sobre o purgatório Cadê ele? Tem um capítulo inteiro Falando do purgatório na Bíblia Cadê o livrinho? Está aqui Tem um capítulo inteiro Eu coloco pelo menos Seis passagens bíblicas aqui Que falam do purgatório na Bíblia Olha aqui Está na página 33 Vou abrir rapidinho aqui E vou te mostrar Aqui ó Purgatório na Bíblia Eu coloco pelo menos Seis passagens É claro Que você não vai encontrar A palavra purgatório na Bíblia A palavra purgatório Foi a teologia católica Que criou Porque purgar Quer dizer limpar Então Como o purgatório É um lugar em que a alma Se purifica dos seus pecados Ele começou a chamar De esse estado De purgatório Que não é um lugar Agora O embasamento do Bíblio Vou citar rapidamente Para você aqui Algumas passagens Por exemplo Dois Macabeus 12 e 44 Macabeus manda rezar Uma missa lá em Jerusalém Pelos que tinham morrido Na batalha Para que os pecados dele Fossem perdoados Ou seja Há Uma possibilidade de perdão Depois da morte Né Nós pegamos aqui No Novo Testamento Você pode ver por exemplo aí Lucas 12 e 58 Tá Outra passagem Que você pode ver É 1 Pedro 3 e 18 Tá Aqui Eu tenho que ler O capítulo inteiro Para encontrar Essas passagens É Mas você vai encontrar Olha aqui Salmo 78 e 5 Marcos 3 e 29 É cheio de passagens Na Bíblia Que dão O embasamento Teológico Do purgatório A igreja Não lê a Bíblia Mecanicamente Ao pé da letra A igreja interpreta Uma história da igreja Interpreta A Bíblia Qual a posição da igreja Com relação a programas Deturpados de TV Edmilson A igreja lamenta Edmilson Se o programa é deturpado Novela que fala Estimula o divórcio Estimula a homossexualidade Estimula Tudo que está errado A igreja Realmente É radicalmente contra Não tem como ser diferente E o que os cristãos Devem fazer É não assistir A essas coisas Por exemplo Esse horror Que é o tal De Big Brothers É uma incitação A vida sexual É uma incitação A tudo que é Pecado e luxúria O cristão não pode Ficar assistindo Um negócio desse Sabe? É contra a sua E você está dando Ibope para o programa Entendeu? Então não é só a igreja Que repulsa isso Nós cristãos Temos que repudiar Os maus programas O L Então o que significa A idade da descrição Para confessar Que o catecismo fala O L Descrição A igreja considera Como o momento Em que a criança Passa a ter uso da razão O que é o uso da razão? A partir do momento Que a criança Começa a entender O que é o certo O que é o errado Por que que uma criancinha Bate na outra Morde a outra Ela não tem noção Que está fazendo mal Por que? Porque o cérebro dela Não está nem ainda Formado Agora quando chega aí Por volta dos sete anos de idade Que ela entra na escola E já começa a estudar Sete Aí ela entrou Na idade da descrição Ela começa a entender O certo e o errado É a hora de evangelizar De dar o catecismo Gabriel Damas de São Paulo O protestantismo É uma falsa doutrina? Para nós católicos é O que que é falsa doutrina Para nós católicos? É tudo aquilo Que não bate com a fé católica Se o protestantismo Não aceita a confissão Que perdoa o pecado Não acredita na Santa Missa No Cristo Na Eucaristia Para nós É uma falsa doutrina Ok? Eu escrevi um livro Falsas Doutrinas Não é um livro para Fazer briga com ninguém Não É um livro só para mostrar o seguinte Quais as doutrinas Que não bate com a igreja Se você perguntar para o protestante Se o catolicismo É uma falsa doutrina Vai dizer que o catolicismo É uma falsa doutrina Para ele Para nós é o contrário Então Não é questão de Fazer guerra santa contra ninguém É questão de apenas Orientar quem é católico Por que você não pode ser budista? Porque o budismo Não fecha com o cristianismo Por que você não pode ser espírito? Por que você não pode ser Seixo Noé? Por que você não pode ser Harecrista? Por que você não pode ser Não sei o que Por que? Porque a doutrina de um Não compactua com a doutrina do outro Então Você quer ser budista? Vai ser budista Deus te abençoe Mas Se você é católico Você não pode ser católico E budista também não tem Você entendeu? Então o espírito é esse Mateus Achar que só a igreja católica salva É certo ou não? Mateus Não é Que a igreja católica salva Mateus O que a igreja ensina é o seguinte São Pedro diz lá em Atos 4.12 Não há salvação fora de Jesus Cristo O Cristo morreu na cruz para nos salvar A salvação está em Cristo Jesus Agora Cristo Entregou A salvação Na mão da igreja católica Onde é que está escrito isso? Chamou os apóstolos Diz Ide pelo mundo inteiro A quem vocês perdoaram os pecados Os pecados estarão perdoados A quem vocês Ou seja Ele delegou para a igreja Está certo? Mandou os apóstolos Ide pelo mundo inteiro Batizai Nome do Pai, do Filho, do Espírito e do Santo Quem crer e for batizado Será salvo Vão e vocês vão pregar Lucas 10.16 Quem vos ouve A mim ouve Quem vos rejeita A mim rejeita Quem me rejeita A mim rejeita Aquele que me viu Então O Cristo é a salvação Só que ele Entregou Na mão da igreja A redenção Que ele conquistou Na cruz Para distribuir A todos Então A igreja Entende que Ela tem Exatamente Esse Recebeu do Cristo Esse mandato Então Para nós A salvação Está na igreja católica Os santos padres Diziam Está aqui no catestino Da igreja Fora da igreja A salvação E aí Como é que o catecismo Explica Não quer dizer Que uma pessoa Que não conheceu Jesus Não conheceu A bíblia Não conheceu A igreja Ela está condenada Não Deus não é injusto Você pega lá Um Sei Que nasceu Lá no islamismo Ou nasceu Lá no espiritismo Ou nasceu Mesmo no protestantismo Ele não tem culpa De ter nascido Ali naquele Becho Daquela religião Então A igreja diz Se ele viveu De acordo Com a sua consciência A sua cultura Não permitiu Que ele saísse Daquilo Mas ele viveu Dentro da sua consciência Ele pode ser salvo Agora O catecismo fala Aquele que conheceu A igreja católica Sabe Que a igreja católica É necessária Para a salvação Está escrito No catecismo Igreja católica É necessária Para a salvação Ele sabe Tem consciência Foi evangelizado E ele abandonou Isso Aí o catecismo Fala Ele pode estar Correndo risco Na sua salvação Ok É Eu não tenho de cabeça Que qual é o número do parágrafo Que coloca isso Mas quando fala Da igreja Em torno do parágrafo Oitocentos Mais ou menos Oitocentos e pouco Você vai encontrar Essas citações Com muita clareza Inclusive Essa frase A igreja católica É necessária Para a nossa salvação Olha Aí por exemplo A partir Aqui A partir de 830 Você tem aqui Todo a par do catecismo Que fala Da igreja católica E você vai encontrar Isso Nos termos Que eu disse a você Eu não vou colocar Aqui nada Que não esteja colocado Aqui Na igreja Tá É Olha aqui O parágrafo Que está escrito Fora da igreja Não há salvação 846 Tá E aqui ele explica Isso que eu falei Né A igreja É necessária Para a salvação Mas se a pessoa Né É Não tem Nunca recebeu Essa Esta Eu vou ler um pedacinho Aqui Olha Aqueles portanto Que sem culpa É o parágrafo 847 Aqueles porém Que sem culpa Ignoram o evangelho De Cristo E sua igreja Mas buscam a Deus Com coração sincero Ok É Sob o influxo da graça Cumprir por obras A sua vontade Conhecida por meio Do ditame Da consciência Podem conseguir A salvação eterna Então mesmo que não é católico Pode conseguir A salvação eterna Agora O catecismo Fala claro Aqui também Tá Se a pessoa Conheceu a igreja Né Mas desprezou Tudo isso Olha aqui Vou ler um pedacinho Do parágrafo 846 Apoiado na Sagrada Escritura E na tradição O Conselho Vaticano II Ensina Que esta igreja peregrina É necessária Para a salvação Dá um close aqui Tá meu dedo aqui Esta igreja peregrina É necessária Para a salvação O único mediador E caminho da salvação É Cristo Que se nos torna Presente em seu corpo Que é a igreja Então por que Que a igreja é necessária Porque o Cristo Se torna presente Na igreja A igreja É o corpo Místico de Cristo Ora Se é o Cristo Que salva E a igreja É o corpo Místico de Cristo É a igreja necessária Para a salvação É o que ensina o concílio Vaticano II E o que o catecismo Transcreve Para nós aqui Francisco Leonardo De Rafael Fernandes No Rio Grande do Norte O que a igreja católica Em geral Tem a dizer Sobre a venda De bebidas alcoólicas Em festa religiosa Ô Francisco Toda hora Essa pergunta Chega aqui É questão de bom senso Se as pessoas Vão poder se embriagar Ali E vão Transformar A festa religiosa Numa festa profana Então não convém Colocar a bebida alcoólica Agora se há segurança A igreja não condena A bebida alcoólica A igreja condena A pessoa se embriagar Se houver um controle Em que a pessoa Possa tomar Alguma coisa Sem se embriagar A igreja não proíbe Hã? Quantos padres e bispos Eu conheço Que tomam seu cálice divino Todo dia Como eu por exemplo Faz bem Agora Saio dali Eu vou trabalhar Às vezes eu durmo um pouquinho Por causa da idade também Tem que respeitar Não é Léo? Tem direito de dormir Uma meia horinha Depois dos 60 anos Mas não é por causa do álcool não Né? É por causa da idade Mas se a pessoa Sai Não vai se embriagar Entendeu? A gente não pode ser radical Né? Muito bem É Os pecados capitais São pecados mortais Olha Nem todo O pecado capital Aqueles sete Soberba Ganância Luxúria Que é impureza Né? Gula Ira Inveja Preguiça Eles podem ser pecados capitais Podem ser pecados mortais Mas de repente não Por exemplo É O pecado Por exemplo Né? Não sei É É Da inveja Uma coisa Você tem uma invejinha Outra coisa Você tem uma Uma invejona Né? Agula É um pecado capital Qual é o tamanho Da sua agula? Se comeu Feito um porco Né? Ou você Exagerou um pouquinho Entendeu? Aí depende Toda a falta É Toda Não tem quadro aqui Toda a falta Tem duas Situações Agravantes E atenuantes O que são as atenuantes? Aquilo que diminui a culpa O que é agravante? Aquilo que aumenta a culpa Entendeu? Então O pecado capital É um pecado grave Mas depende aí Da intensidade Para saber se ele é Mortal ou não Aí na confissão Você entrega tudo isso No coração de Jesus Entrega toda a miséria No coração de Jesus Quando o padre der a absorvição Você está livre de tudo Geis da rocha Podemos pedir a Deus A restauração De um noivado rompido? Claro que pode Geis Como pedir uma graça Através da intercessão De Maria? Simples Geis Reza a Nossa Senhora Reza a Ave Maria Reza uma dezena do texto Reza uma consagração A Virgem Maria Peça com as suas palavras Converse com Nossa Senhora Como se conversa Com uma mãe querida Porque Jesus Deu Nossa Senhora Para nós Para ser Mãe Filho Eis aí a tua mãe Eis a tua mãe Ou seja Maria foi dada Para ser mãe De cada um de nós Então eu converso com ela Como mãe Eu costumo dizer Faça um clamor A Nossa Senhora O que é um clamor? Clamor é um grito O que é um grito? Uma comparação Você vê uma mãe Trabalhando em casa Arrumando casa Lavando, passando As crianças estão brincando Daqui a pouco A criança dá um grito Lá Mãe Opa O que a mãe faz? Larga tudo e corre lá Não é isso? Não sei Um bicho mordeu Ou caiu da cadeira A mãe não larga tudo? Por quê? Porque a criança fez um clamor Um grito A mãe larga tudo Você quer que a Nossa Senhora Largue tudo e corra atrás de você? Então dá um grito Mãe Entendeu? O que grita é esse? Mãe Eu não tenho onde mais me segurar Mãe Me socorra Duvido que Nossa Senhora Não vai te socorrer Vamos lá Otávio Olho 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 d'água Grande Em Alagoas É listo usar a festa De um determinado santo Para arrecadar dinheiro Gente, eu sei que os padres Os paros Nas festas dos santos Fazem aquelas barraquinhas Aquelas quermessas Por quê? Porque a igreja precisa do dinheiro Isso não seria preciso Se todos os católicos Pagassem dízimo Mas os católicos Todos os católicos pagam dízimo Não paga não Paga não O padre tem que ficar ali Insistindo Pedindo Pregando cartaz O dízimo Aquele coração Que junta Por quê? Porque o povo, gente O órgão mais sensível Do ser humano É o bolso Como diz meu filho Tem um escorpião dentro do bolso Não põe a mão no bolso De jeito nenhum Se nós pagássemos O dízimo Né? Décimo Nessa contribuição Não era preciso Agora, sabe? Essas festas Do santo tal Do santo tal O povo gosta Sendo uma festa bem feita Uma festa de São João Com uma fogueirinha Claro, tudo bem controlado Umas coisas para vender Que dá uma renda para a igreja E o povo até se diverte Pô Não vejo nada contra Agora, claro O dinheiro Se nós pagássemos o dízimo Não precisava fazer isso Podia até fazer uma festinha Dessa sem precisar arrecadar nada Mas O padre tem despesa, né gente? Claro Toda igreja tem despesa, né? Ivna A sequência dos sacramentos Teve alteração Entre a Crisma Vir antes da Eucaristia Ô Ivna Não Sabe? É só uma questão De De hoje De pastoral Quando a igreja começou O que que acontecia? Batizava A pessoa adulta Então normalmente A pessoa já recebia Os quatro sacramentos Ao mesmo tempo Era batismo Já confessava Já crismava E já recebia Eucaristia Era tudo No dia da Páscoa Porque o adulto Ele passava Pelo catecumenato De normalmente Era três anos Então quando ele Tinha toda a formação Já recebia Agora A partir do momento Que ele passou A batizar Muitas crianças Desde o primeiro século Batiza a criança Mas a maioria Naquele tempo Era adulta Hoje a maioria Então a criança Precisa de uma Uma sequência pastoral Mais clara Então a crisma Como exige Uma preparação maior Então é deixado Depois da Eucaristia Mas não é questão De Que haja problema Não É questão só De uma pedagogia Pastoral Compreendeu? Muito bem gente Chegamos ao final Do programa Quero relembrar você Que eu Acabei de Relembrar Não lembrar Porque eu não lembrei ainda Acabei de publicar Esse livro História da Igreja Vol. 2 Que é A Idade Média Tem a gente Que já tinha Lido A Idade Antiga Que é esse primeiro aqui Está certo? A Idade Antiga Que vai até o século V Tinha gente esperando O volume 2 Que é a Idade Média Que vai até o ano 1500 Mais ou menos E agora Eu estou trabalhando No terceiro volume Que é a Idade Moderna E Contemporânea É um curso De História da Igreja Ok? É como tem também Em CD Está ali Um curso De História da Igreja Também Que são 100 horas Para você ouvir Né? É História da Igreja Século por século Os 20 séculos Da história da Igreja Muito bem Chegando ao final Do programa Agradeço vocês Que vieram Vocês que me acompanham De casa E que Deus Os abençoe Até o próximo programa Canção Nova Play Assine já